Então, gente, foi um prazer fazer o curso com o Daniel e com a Cássio. Pude sair com técnicas de oratória, o que no meu trabalho foi muito positivo. Eu sou Thaisy Rocha, sou coach e analista comportamental. Antes a minha assessoria era apenas de um para um. Hoje eu tenho técnicas que eu posso passar o meu conhecimento para grupos de pessoas. Então, eu recomendo o curso da Cássio e do Daniel. E eu posso dizer que foi uma experiência maravilhosa. Muito obrigada.